O empresário Fernando Corrêa, em recente conversa com o ministério de Bolidão, chegou à conclusão que a CAC necessita urgentemente de um hospital binacional, uma administração compartilhada. Isso é uma das nossas metas, é buscar recurso junto ao governo brasileiro, junto ao governo que é o Lamparaguai e também da República Nacional, para que o Lamparaguai seja a CACIATA e o Lamparaguai seja a CACIATA e o Lamparaguai seja a CACIATA e o Hospital Regional Universitário. Esse Hospital Regional seria de forma administração compartilhada e isso deve atender a demanda em cima da nossa comunidade. Vocês sabem muito bem a falta que faz esse serviço em nossa região. Estamos falando em região, porque nós seremos um semelheito hoje, como pré-candidato a deputado federal, nós seremos eleitos em uma nossa região. Tanto de brasileiros que vivem em Paraguai, quanto dos brasileiros e dos paraguaios que moram também no Brasil e moram em Portugal. Então eu acredito que essa demanda é importante, porque até agora eu vejo que a Itália Público Nacional sempre que ajuda a comunidade paraguaia, é consumir um monte, é esfalto, mas uma demanda de fato verdadeira, que vem atender de fato a comunidade paraguaia, a comunidade de fronteira, seria a Nassalú. E a Nassalú, ela está deixada de lado. Não estão cuidando como deve ser. Então, uma das nossas metas é trabalhar em busca de arregar, organizar a terra para recursos financeiros para a construção de um hospital binacional em Pernambuco da Vila e Porta do Rio. Isso é atender as demandas de Vila Vista, Capitão Baco, em todas as empresas de fronteira com o Brasil-Maraguai, um hospital de alta complexidade. Seria importantíssimo. E isso ajudaria muito. E essa administração seria uma administração compartilhada com médicos brasileiros e Maraguai, com profissionais brasileiros e profissionais paraguaios em todas as semanas. Esse é o nosso objetivo principal. E na parte acadêmica? Na parte acadêmica, a JQH, além de 15 mil alunos de medicina estudando a H&P, o Ló-Galabéu. Isso tem feito com que...